Um projeto ambiental que reúne universidades, entidades públicas e privadas vai diminuir o impacto ambiental na bacia do rio Caí. O Caí abastece 41 municípios gaúchos. ...de processos de separação de membranas para reuso de água. Assim se chama o projeto ambiental que pretende reduzir em 30% a retirada de água do rio Caí. Uma grande parceria entre a universidade, outras empresas públicas, como por exemplo a Corsan, setores industriais e a sociedade, porque ele trata de um tema muito importante que é o uso da água. O uso sustentável da água, a reutilização, mas também impacta em modificação, em modernização e inovação em processos industriais que nós temos encontrado em várias regiões. O reuso da água, a introdução de novas tecnologias, ela proporciona, além da racionalização, pode proporcionar uma diminuição dos custos das empresas, pode proporcionar também uma diminuição do custo da produção de água potável por parte, por exemplo, da Corsan, das concessionárias, e pode também impactar em mudança nos processos e produtos industriais. O projeto prevê ainda a disponibilização de bolsas de mestrado profissional para atuação nas indústrias da região. E a pesquisa dele tem que ser aplicada, não pode ser apenas uma pesquisa teórica. Então, por isso, é tão importante para a região ter esse curso de tecnologia de materiais e processos industriais dentro da área das engenharias para desenvolver as empresas da região. As máquinas já estão na universidade e o trabalho deve iniciar na próxima semana. A água contaminada vai passar e vai retirar o sais e matéria orgânica para que essa água possa ser reutilizada na indústria. As chuvas de verão e as redes deficientes de escoamento no esgoto pluvial, as ruas das paraias gaúchas, ficam alagadas e os motoristas nem sempre percebem que perdem as placas do veículo. Mas antes de enfrentar a burocracia de refazer a placa, o motorista deve comparecer ao posto da Brigada Militar. A placa perdida pode estar lá. Por enquanto, o tempo está seco, mas quando chove, os carros que circulam no litoral norte sofrem prejuízos. João refez todo o percurso para ver se encontrava a placa do automóvel. Foi de poça em poça, de buraco em buraco. Eu saí que eu tinha que pegar o meu carro para sair e aí eu vi que estava sem a placa e não consegui, né? Não, vou ter que deixar o carro na garagem. Peguei uma bicicleta e saí para procurar essa placa. Encontrei várias, né? Mas a minha não. O custo para a confecção de uma nova placa é de 60 reais. E se não for reflexiva, o motorista é obrigado a trocar as duas, tanto a traseira quanto a dianteira. Solução rápida, mas a burocracia... Vai lá no tabelionato, né? Aí tira uma cópia da procuração, que inclusive tinha só uma procuração no momento, né? Aí vai no DETRAN para pegar uma autorização. E aí vem aqui no despachante para fazer a placa. Ruim para uns, bom para outros. No despachante, o lucro aumenta bastante. Calculo que aumenta uma média de 70%. E é neste lugar que as placas são confeccionadas. O trabalho manual é rápido. Em quatro minutos, o motorista já sai com seu carro nas normas estabelecidas pelo DETRAN. É proibido circular sem a identificação do veículo. Mas antes de solicitar a confecção de uma nova placa, é importante entrar em contato com a Brigada Militar e averiguar se ela já não foi encontrada. Assim evita situações como a que a gente presenciou. Nós gravávamos a reportagem lá no despachante e encontramos a mesma placa aqui, na Brigada Militar. Lá estava ela, junto com as outras 70 perdidas no último dia de chuva. De diversas cidades, as placas ficam expostas para quem quiser conferir. A gente pede que o pessoal que venha pegar as placas, que traga o documento do veículo, o CRV. E depois disso aí, quando é identificada a placa com o veículo, nós entregamos a placa aqui mediante um RG. E fizemos um cadastro desse para ter um controle de todas as placas que chegaram a nós aqui. Segueiro, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE. Segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, à meio de trinta. Até lá.